Você já tem o contato da Clínica Ilst aí no teu WhatsApp? Gente, Clínica Veterinária Ilst, você tem que ter esses dois telefones, tá? O fixo e o WhatsApp da Ilst, você que tem animalzinho de estimação assim como eu, tá? A Clínica Veterinária Ilst funciona 24 horas por dia, gente, de segunda a domingo, inclusive nos feriados e, claro, com profissionais capacitados para atendimento de procedimentos cirúrgicos de emergência também. Então, qualquer coisa que acontecer, você já tem que ter o telefone da Ilst aí gravado no seu celular, tá? A Clínica Veterinária Ilst fica na marginal da PR-445, bem do ladinho da UEL, tá? O telefone está aqui no vídeo, tira uma foto agora do vídeo aí, ó, para salvar o telefone da Clínica Veterinária Ilst, tá? Sem dor de cabeça na hora que acontecer alguma coisa com o seu animalzinho de estimação. E também consultas de rotina e exames, eles fazem tudo lá, tá? Com o maior carinho e respeito que o seu animalzinho merece. Meus amores, vou terminando o programa por aqui, mas a semana só está começando, amanhã tem mais tarubacidade para vocês, às 11 horas é o nosso encontro, tá? Um beijo no coração, uma excelente semana, Deus abençoe a semana de vocês, fiquem agora com Taruba Notícias e Cid Ribeiro. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho